Olá pessoal, vou dar uma dica de como você acessar o menu da TV Sabe aquelas TVs antigas, né? TVs de tubo, e talvez você não tenha mais controle Você vai conseguir ter acesso aos menus dela, ok? Então pessoal, pra você ter acesso ao menu da TV sem os controles Só você apertar a tecla de volume, mais e menos, ao mesmo instante Aí você consegue entrar no menu Pra você navegar nas opções aqui, só você... Aqui na tecla do canal mais Aqui no caso já tá dentro da... Aí aqui você consegue... Aí aqui você navega nas opções, com a tecla volume você navega nas opções E pra entrar dentro da opção Você clica a tecla de canal Aí você navega Aí você navega dentro do menu com a tecla canais E é isso aí Se gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí